Tudo bem com você? Você, trabalhador, trabalhadora juventude brasileira, sabe muito bem que o golpe de 2016 e a perseguição e prisão de Lula foi para que as petroleiras internacionais tomassem de conta do pré-sal, desmantelassem a produção, refino e distribuição do combustível no Brasil e criasse o PPI, Preço de Paridade Internacional dos Combustíveis no Brasil. Você sabe de tudo isso que eu acabei de falar, eu estou apenas reforçando. E você sabe quem também conhece esse assunto? Exatamente, o caminhoneiro, a caminhoneira, os bolsonaristas caminhoneiros, que infelizmente são a maioria. Esses trabalhadores e trabalhadoras, na maioria são homens, sabem de tudo isso que nós colocamos aqui. A derrubada da Dilma, a perseguição, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, tudo isso aí foi para que o petróleo brasileiro fosse para as mãos do imperialismo europeu e estadunidense. E que sobrasse para o Brasil isso que está acontecendo. Uma empresa Petrobras sendo desmantelada e toda a nossa indústria voltada para petróleo e gás do Brasil fosse completamente desmantelada. Está aí a situação que você está vendo. Esses petroleiros, desculpa, esses caminhoneiros precisam colocar a mão na cabeça, na consciência e pensar. Se não querem pensar o país, a dona de casa que precisa do gás, aquela família pobre que não consegue comprar um gás de 120, 130 reais, se não querem pensar no país e no seu povo, pense pelo menos no negócio deles. E o que é o negócio desses caras? É um caminhão comprado a perder de vista porque ele é muito caro, ele passa uma vida inteira para pagar esse caminhão. Pense pelo menos nisso. Se você, caminhoneiro bolsonarista, continuar apoiando esse miliciano, você vai estar ferrado. Completamente ferrado. Gilberto, eu sou caminhoneiro, realmente eu estou vendo que a sacanagem que o miliciano está fazendo é um traidor. O que é que eu faço? Vota no Lula. O que é isso? Vota no Lula. Desses que estão aí, quem que pode vencer o Bolsonaro e brasileirá, vamos colocar assim, o preço dos combustíveis? Quem que tem essa condição? Exatamente, cara. Lula. Então você tem que votar e fazer campanha para o Lula. No teu caminhão, coloca a bandeira, coloca o adesivo, fala que vota, espalha para teus companheiros. Eu vou repetir o que eu tenho dito aqui nesse canal, companheiro caminhoneiro, bolsonarista. Você vai ficar sem pagar o caminhão, vai perder o teu negócio, vai ter que entregar o caminhão de volta para quem te financiou. Porque você está do lado errado da história. Você está do lado dos teus algozes. O Bolsonaro é um capacho do grande capital. Olha quem está ao lado dele, o Paulo Guedes, que ferrou, é super rico. Você está fodido aí. Mas o Paulo Guedes é super rico. O cara não está nem aí com esse país, não está nem aí contigo. O Paulo Guedes só quer encher o bolso deles e dos amigos deles, dele, lá dos Estados Unidos. Olha o cara ferrou com o Chile. Olha a situação do Chile. O Boric, que ontem tomou posse, vai tentar resolver o problema do Chile, que o Paulo Guedes, desculpa, começou a ajudar a ferrar com o Chile, lá na década de 70, quando era bem jovem, esse bajulador do imperialismo. Então, companheiro caminhoneiro bolsonarista, você está do lado errado. Já disse isso aqui nesse canal, dezenas de vezes para você e você não abre o olho. Olha aqui a matéria que a gente vai compartilhar bem rápido com você. Caminhoneiros bloqueiam trechos de estradas em protesto contra tarifaço nos combustíveis. Está aqui a foto. Caminhoneiros bloquearam nesta sexta-feira um trecho da BR-116, norte em Feira de Santana, município a 100 quilômetros de Salvador, Bahia. Somente veículos, pequenos ambulâncias e carros transportando produtos perecíveis passavam pelo trecho bloqueado. A Petrobras, o governo, o cara põe na matéria a Petrobras, o governo anunciou nessa quinta aumento de 18,77% para a gasolina, 24,9% para o diesel, o gás de cozinha também passa a ter um reajuste de 16%. Olha aqui, eu vou colocar para vocês agora o vídeo para terminar. Olha aqui, vou aumentar aqui a imagem e vou colocar o vídeo. Presta atenção, é bem curtinho. Olha, eu esqueci de botar a data aí, 11 de março de 2022, às 10 e pouca da manhã. O Federal está ali do lado, apoiando, viu? A fila está enorme, em dois sentidos, viu? Então está aí, caminhoneiros na Bahia, fecharam pistas, estradas e começam a fazer protestos contra o tarifácio do Bolsonaro, que é um assalto ao país, é um assalto aos caminhoneiros, mas é um assalto ao país como um todo. Gostou? Escreva o comentário, se inscreva no canal, compartilhe, obrigado e até o próximo vídeo.